Você já ouviu falar em banco de ração? Pois é, agora em Joinville os vereadores aprovaram a criação de um banco de ração animal. Vamos entender como que isso funciona, o que pode ajudar os animaizinhos de estimação? Jade Olímpio chega ao meio dia com todas as informações, né Jade? Me explica direito essa história que foi aprovado na Câmara um banco de ração para ajudar animais abandonados, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, Gabi. Foi aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui da Câmara de Joinville um projeto banco de ração aqui mesmo. Porém, o projeto vai seguir ainda para sanção ou veto do prefeito Adriano Silva, ou seja, para aprovação ou não do prefeito. Mas os vereadores já implantaram e querem implantar aqui também. Para a gente entender melhor como iria funcionar aqui, o projeto autorizaria a prefeitura a implantar esse banco com o objetivo de captar doações para rações ou promover sua distribuição diretamente ou através de entidades, Gabi, previamente cadastradas, organizações não governamentais, ONGs, ou protetores também independentes. As pessoas em estado de vulnerabilidade também poderão, né? Ou seja, os animais que estarão nas ruas também, as pessoas que são cadastradas. Muitas empresas que querem doar também ao município não podem porque precisam aí da autorização da lei, explicou a vereadora. Mais informações referentes ao projeto também já está disponível através do site da Prefeitura de Joinville, joinville.sc.gov.br. Volto com você, Gabi.